Conhecer Cabo Verdeanos em diversas áreas é o que se trata a gala anual Somos Cabo Verde, os melhores do ano, que acontece na cidade da Praia, em julho. No âmbito das comemorações dos 40 anos da independência de Cabo Verde, Artemédia Baizuela e a CV Móvel assinalaram esta data com algo inesquecível, com algo que nos une e que nos lembra que nós somos e sempre seremos Cabo Verde. Os melhores do ano estão a chegar. Gala Somos Cabo Verde, os melhores do ano, CV. Reconhecer figuras nacionais em diversas áreas. Consagrar figuras Cabo Verdeanas. 12 categorias. Solidariedade Voluntariado, Empresarial, Diáspora, Investigação, Moda, Desporto, Cultura, Música, Comunicação Social, Homem do Ano, Mulher do Ano e Prémio Mérito e Excelência. Três nomeados para cada categoria. Cerca de 25 elementos da Comissão de Notáveis. Tal como vocês puderam ver no vídeo, decidimos criar uma gala onde se vai atribuir prémios a figuras consagradas da nossa sociedade aqui e na diáspora. Gostaríamos de realçar, e para nós é muito importante, esta gala, esta iniciativa, porque como eu referi no início, isto é muito mais do que uma gala. É um projeto para continuar todos os anos, para envolver a sociedade, porque todos somos Cabo Verde. Porquê que a CV Móvel se juntou aos Somos Cabo Verde os melhores do ano? Muito boa tarde. A CV Móvel tem, desde há muito, premiado os melhores de Cabo Verde, não é? Então, nós não poderíamos ficar fora deste grande evento, que tem por objetivo premiar a excelência do que se faz de melhor em Cabo Verde e na diáspora pelos Cabo Verdeanos. Portanto, nós temos como ator principal da nossa atuação o homem e a mulher Cabo Verdeana. E este projeto, Somos Cabo Verde, encaixa-se perfeitamente no posicionamento da marca CV Móvel, que é a operadora móvel dos Cabo Verdeanos. A RTC, em primeiro lugar, se juntou ao projeto da Arte Média, porque acredita que a Arte Média tem feito grandes trabalhos em Cabo Verde. E todos os trabalhos com muito glamour, com muito brilho, e nós queremos essa festa na nossa televisão. E segundo, também, porque Somos Cabo Verde, somos os melhores do ano, o nome já diz tudo. O que nós temos melhor em Cabo Verde são as pessoas, é a nossa gente. Então, prestigiar a nossa gente aqui e na nossa diáspora é tudo o que nós sonhamos sempre e ter tudo num espetáculo único não podia faltar a televisão nacional e a televisão internacional de Cabo Verde. Gala Somos Cabo Verde, os melhores do ano. 3 de julho, num local perto de si.